O mandatário da economia da nação mais forte do mundo, que representa, assim como o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, a chegada simbólica das minorias ao poder, vem ao nosso país para que reafirmemos nossos compromissos diplomáticos e também para conhecer um pouco da nossa realidade. Mas, ao que tudo indica, esta visita parece incomodar parte da imprensa brasileira, entidades representativas e também algumas lideranças políticas, inclusive do PT. O Brasil tem dado mostras, e nisso Lula foi mestre, da nossa soberania. A chegada de Barack Obama ao nosso país pela representação deste líder para milhões de pessoas negras no mundo e pelo seu discurso diferenciado para um novo caminho para a América do Norte, torna essa visita muito especial para milhões de brasileiros, inclusive porque inverte a praxe de que seria a presidenta Dilma que deveria visitar primeiro o presidente americano. Só esse gesto já mostra um novo momento e simboliza uma nova fase, da qual os povos do mundo, e o povo brasileiro muito espera do governo norte-americano. A presidenta Dilma foi transparente na entrevista de hoje do jornal Valor Econômico, dizendo que o Brasil pretende manter parcerias estratégicas com vários países, inclusive com os Estados Unidos. A presidenta quer dizer, quer realizar estudos conjuntos em tecnologias de satélites para evitar tragédias climáticas e apostar na formação de profissionais no exterior, já que, segundo palavras dela, todos os países deram um salto, apostaram na formação de profissionais no exterior e, por esse motivo, o governo brasileiro quer fazer um intercâmbio de conhecimento. A presidenta disse textualmente na entrevista de hoje, acho que tanto para nós quanto para os Estados Unidos, o grande sumo disso tudo que fica é a progressiva consciência de que o Brasil é um país que assumiu o seu papel internacional e que pode, pelos seus vínculos históricos com os Estados Unidos e por estarmos na mesma região, ser um parceiro importantíssimo. Está dado o recado? Então eu faço aqui um chamamento para que deixemos nossas divergências maiores com essa nação e tenhamos a grandeza de apoiar a presidenta nesse momento, garantindo a ela tranquilidade para receber o presidente Barack Obama.